Hoje eu trago aqui pra vocês três inspirações de looks de outono, repletas de dicas de moda pra você conseguir usar dentro do seu dia-a-dia e da sua rotina. E todas as peças desse vídeo são da Postals, que é uma loja multimarcas que entrega pra todo o Brasil e que vende do PP ao plus size, no feminino, masculino, infantil, coisa de casa. Tem de tudo um pouco, minha amiga. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês verem. E agora chega de blá 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 e bora pro vídeo! E o primeiro look é 100% pensado em uma ocasião diurna, casual e principalmente adaptando uma peça de verão para o outono. O outono a gente ainda não tem aquele frio intenso, mas aqui eu vou dar dicas pra você que mora numa cidade que já está fazendo frio, tá? Vai ter dica pra todo mundo nesse vídeo. E eu resolvi adaptar esse macaquinho, gente, que é um macaquinho verde, super gostoso, super confortável, de viscose, né? Que é um tecido de fibra artificial, que vem da celulose da árvore, super confortável mesmo e fresquinho no corpo. E pra adaptar pro outono eu trouxe aí esse look maravilhoso, gente, onde eu coloquei nos pés um tênizinho mega confortável e estiloso. Você pode alterar aí pra uma rasteirinha caso a sua cidade ainda esteja fazendo muito calor. E eu inseri a terceira peça. A terceira peça, nesse caso, é uma jaqueta. Pra quem não sabe, terceira peça é aquela peça que ela não precisa estar no look pro look ser um look. Ela não precisa estar ali pra você já estar vestida. Então, no caso, o macaquinho já estou vestida. Eu inseri uma peça a mais, que é essa jaquetinha de Strayed estilosíssima, gente. Com esse tom bege muito do bonito, que combinou aí um pouco com o tênis também. E que deu uma pegada muito mais estilosa e despojada pra esse look. Eu gosto bastante dessa opção. Acho que é uma opção legal pra gente poder usar no nosso dia a dia. Você pode também usar outros tipos de sobreposição. Por exemplo, colocar uma blusa de golinha alta por baixo da sua peça de verão. Que também é uma forma de adaptar a peça de verão e ficar muito estilosa. Pensando aí no outono. Eu gosto bastante dessas adaptações. Nosso dinheiro não é capim. Você compra um macaquinho desse, minha amiga. Você usa o ano todo. Olha que maravilha. Vou deixar o link dele e das outras peças todas aqui no box de informação pra você. E o próximo look já é pensado numa ocasião noturna. Principalmente pensando aí no pessoal que gosta de uma balada. Que gosta de uma festinha. Que gosta de um show sertanejo. Que às vezes vai jantar também. Esse look é super adaptável pra ir jantar, dependendo do restaurante. Que é com essa saia de PU, né? Que é um material sintético, super estiloso. E um suéter por cima. O suéter nesse tom de marrom tá super em alta, né, gente? Marrom é uma das cores que vai bombar muito aí em 2022. A gente vai ver muito em vários looks. E esse suéter tá lindo. Tá super confortável e estiloso. É aquele que dá super pra ir num look mais casual. Ou pra um look mais arrumadinho. Dando um borogodó a mais com acessórios. E no caso eu acho que o elemento principal do look é realmente a saia. Que tem esse zíper diagonal que fica lindo no corpo. Eu resolvi colocar a parte da frente do suéter por dentro da saia. Mas pode usar por fora também. Que fica bem show, bem bacana. E nos pés eu tô usando uma botinha que também é da Postal. Eu comprei lá recentemente. Eu gosto bastante dessa botinha. Porque ela tem um salto bacana, um salto confortável. E, obviamente, esse look é muito adaptável, gente. Se você mora numa cidade que já está fazendo frio, você pode pôr uma meia calça. Ou trocar essa bota por uma bota de cano longo. Enfim, são trocas conscientes que a gente consegue fazer. Pra adaptar o look da melhor forma possível pra região que a gente mora. E pro clima de onde a gente mora. Eu adoro, gente. E o próximo e último look é daqueles pra quem preza conforto. Você é dessas, minha amiga, que gosta de look confortável? Pois bem, é um look confortável e estiloso que eu trago aqui pra vocês agora. Eu coloquei essa legging muito da confortável, gente. Ela tem um tecido que estica bastante. Então, se adapta muito bem ao nosso corpo. Fica confortável. E, pra mim, o mais bacana é que ela, no cos dela, na parte de trás, tem um detalhe ali meio emborrachado. Que faz com que a legging não fique enrolando na barriga. Que não fique descendo no corpo, aparecendo o cofrinho. Então, é uma legging muito maravilhosa. E eu coloquei com esse suéter estilo blusão, né? Que é esse suéter mais alongado. Que cobre a área pélvica, né? No corpo, ou seja, a parte da frente e o bumbum. Fica muito bacana, sabe, gente? Fica bacana, assim. A gente fica mais confortável nos ambientes. E eu coloquei um pouco da manguinha arregaçadinha, assim. Pra cima, mas você pode usar ela inteira também. Que fica show. E nos pés, eu coloquei uma bota de cano curto. A mesma do look anterior. Mas, eu quero dar um truque aqui pra você. Pra você usar, inclusive, no inverno. Se você aí quer usar legging com a sua bota, com o seu calçado fechado. Prende a barra da legging por dentro, né? Da sua meia. Assim, não vai entrar vento. Não vai escapar vento ali por dentro. E você não vai sentir frio nos pés. É uma dica que eu sempre uso todo ano. Vale muito a pena. Principalmente, colegues como essa, né? Que servem aí certinho. E que vão até o nosso pé. Comportam bem o nosso corpo. Eu gosto bastante desse tipo de look também. Quero saber a sua opinião, minha amiga. Então, já deixa aqui nos comentários agora. O que você achou desses looks. Qual deles é o seu favorito. Qual você consegue usar aí na sua região. E o que você tá namorando no site da Postals. Me conta aqui nos comentários. Que eu vou adorar saber e conversar com você. Um beijo. E até o próximo!